Fala galera, tudo bem? Tô passando aqui pra agradecer os 100 mil inscritos e pra essa data especial, pra esse marco especial resolvi fazer uma coisinha simples aqui só pra agradecer mesmo resolvi fazer um musical Eu não sei fazer essa conta Eu sou de humanas, então não conte comigo Eu só sei fazer textos muito bons porque eu me formei em jornalismo Criaram o chat GTT Pariu, eu tô, é f***o O que eu vou fazer agora da vida? Tenho que investir em outro talento Vou criar uma empresa, um estúdio criativo Trabalhar como designer vai dar certo Eu tô sentindo um bom, até tirar umas fotos no estilo executivo Ai que legal, meu LinkedIn vai ficar todo bonito Que pariu, criaram o Dali 3 Que cria até logotipo, ilustração em todo tipo de imagem Que você pensa Agora eu tomei no cu Mas eu gosto de música, eu gosto de falar Eu gosto de escrever, eu gosto de editar Principalmente de falar profundamente de assuntos Será que eu vou virar criador de conteúdo em 2023? Será que isso dá futuro? Tô com 27 anos E vou ir pro Tik Tok Já sou um adulto de bigode E eu não sei dançar Mentira, eu sei sim Tô show em qualquer balada Se tudo der errado Eu vou ganhar dinheiro com minha bunda empinada Achou um concorrente a altura, Thiago Santinelli Então eu vou criar o aprofundo E seja o que Deus quiser E num primeiro vídeo, meu Deus, eu tô um bagaço O pai deu um glow up de franjinho e tatuado Mas aquele Lucas nem sabia que depois O aprofundo iria ser o que ele sempre sonhou E depois de vários vídeos de um milhão no super sino Eu tô aqui Com 100 mil inscritos Quem sabe o que vai ser do amanhã Mas hoje eu resolvi criar um clipe copiando o Boban Quem sabe o que vai ser do amanhã Se o conteúdo ainda for bom E não voltar minha depressão A gente se vê na marca de um milhão O que vai ser do amanhã O que vai ser do amanhã? Abertura